Paramos no que ele quer tá no processo judicial, mas eu acho que você não deve levar pro coração o conselho de amigo, assim ele tá querendo virou a questão de honra daquela namorada? Não, não é não é, é porque não é, porque é o seguinte eu abri mão quem abre mão de um contrato que você tá muito bem pra voltar pra um canto é porque você gosta muito, porra eu abri mão, eu fui burro na verdade, burro que eu falo, né, três vezes porque eu poderia ter focado na grana poderia ter focado em jogar coisas que eu não gosto, tipo na época se eu vou pro Free Fire ou outro jogo que é hypado mas eu sempre fiz as coisas que eu queria, que eu me sentia bem em fazer tá ligado? Eu nunca fui o modinha de jogar o que a galera tá jogando, o que é o hype tá ligado? O que que é o hype hoje? O hype é GTA, né? GTA, né? RP. Eu sempre fiz GTA, né, antigamente aí eu tiltei Imagina o bola no RP, mano? Nossa, é o GTA é muito da hora o bola ia arrebentar ia arrebentar, porque vocês são desenrolados, então GTA é bom pra quem é doido e desenrolado Bola, você ter um personagem vai ser muito bom o meu personagem sou eu sim, você cria finge que você é alguém tá ligado? entendi aí tem o Lula com o Bolsonaro esse cara fica aí um xinga o outro aí imita a voz é muito legal é uma doideira do caramba é muito legal então, aí a questão da Twitch aí eu cheguei pro meu advogado então, essa é a minha questão da Twitch eu posso processar eles com muita grana, né? porque é retroativo de três anos banido e tal mas eu cheguei pro pro meu advogado e falei meu, eu não quero processar não eles com grana quero voltar só quero voltar tá ligado? porque se eu processo com grana aí já é outra coisa aí já é um processo bem mais demorado e não é o meu intuito o meu intuito é apenas que eles revejam algo que está errado tá ligado? que só isso só tem algo que é errado mas cara, que gente louca e calma isso é mais complicado é mais complicado e calma e vamos supor que eu esteja errado eu acredito que sim vamos supor que eu esteja errado beleza? eu já passei três anos por alguma coisa tá ligado? eu acho que você a pessoa amadurece, né? e hoje eu fiz uma carta na época eu estava sendo assessorado por um account manager da Twitch também mandei uma carta ele prontificou de tirar meu ban né? assim, solicitar fiz uma carta bem, extremamente detalhada e bem assessorada tipo, eu escrevi a carta do meu jeito e tive uma empresa foda por trás pra redigir e falar de uma forma mais curta, né? como tem que ser pra essas empresas culto coloquial perfeito e daí fiz a carta explicando a situação falando a carta tem sei lá quantas linhas muitas linhas contando um pouco da história de como a Twitch dos contratos de empresas e daí o cara saiu da Twitch e nunca mais falou manda no WhatsApp manda tudo e... mas saiu ou deu um migué que saiu? não, ele saiu o cara que ele trabalhou o tempo todo todo mundo que estava nesse negócio pegou e saiu foi pra outra plataforma pra ganhar dinheiro todos pro Fifare pro Bagulho enfim tá ligado? é o único cara tipo ah tia você tem raiva de alguém hoje em dia só desse maluco esses dois esses dois a de mim aí é... pegou um bode porque é só mandar uma mensagem cara é só falar quando você tem alguma coisa com alguém é o mínimo de respeito você dizer com certeza deu errado isso aquilo outro vai por esse lado ou então dizer é isso o cara nem responder você tá falando com o cara o cara só ignorar você mandar um áudio porque hoje em dia eu tô de boa tá ligado? mas há um tempo atrás juntou com o bagulho que eu terminei meu namoro juntou com tomei ban no dia do meu aniversário da Tui tomei ban no dia do meu aniversário no dia antes tá apresentando estragou meu relacionamento é porque eu tomar o ban pro pessoal entender em casa tomar um banimento no caso pra ele é como se você tem uma loja você vive daqui o nego vai lá e fecha alguém vai lá que é a tua loja e você não trabalha mais aqui põe concreto tijolo é isso pra galera entender pô, parece uma coisa idiota não, é um ponto da loja é o teu trabalho é justamente o que eu não tô entendendo entendeu, bola? assim, o que eu não tô entendendo o porquê essa birra com você por um bagulho beleza tudo bem, Cris até entender errado é mais o que você falou eu até imagino mas eu não posso falar o que é que é tá eu até imagino mas tomara que eu esteja errado mas tem algo grande aí por trás disso com certeza absoluta tá ligado? e eu desconfio já mas enfim aí porque as pessoas que estão em casa acham que influenciador a gente não tem sentimento não tem nada e eu como nunca como nunca passei nada ruim pra rapaziada tá ligado? nunca de chorando reclamando de alguma coisa eu me coiso muito mas um mês atrás rolou isso eu terminei meu relacionamento ah, não foi por causa disso mas teve muito a ver porque eu não tinha vontade de fazer nada a minha mina queria atenção e eu porra sabe? e daí foi juntando várias coisas porque imagina você passar três anos querendo voltar pra um canto você volta depois você é banido tá ligado? e você é injustiçado porque você passar três anos sem poder fazer o que você mais ama que mudou sua vida tá ligado? caralho e o pior eu abri mão das coisas que eu poderia estar eu poderia estar no facebook eu poderia estar em outra você não tem plataforma nenhuma hoje? hoje em dia não eu não estou em nenhuma tá ligado? mas por que? nem porque não tem porra não, mas você não pode abrir live em algum lugar? você não está podendo abrir qual? no youtube? eu abro no youtube aí pra piorar calma o youtube pra piorar essa buceta o youtube essa plataforma maravilhosa que é boa mas também é um pouco leiga né? eles estão priorizando em shorts né? ah, os shorts shorts estão priorizando em shorts seriam os stories no youtube estão priorizando em algumas coisas enfim eu entendi como é que funciona que eu já fui eu era top creator gaming do youtube então fui em los angeles convidado por eles passagem paga tudo pra entender como é que funciona a plataforma tá ligado? é porque muito IA né bola tem muita inteligência artificial só pra vocês entenderem o youtube hoje tem mais de um milhão de canais com um milhão de inscritos como é que administra isso? difícil aí olha como é que é pra galera entender como é que funciona o algoritmo beleza? o canal de vocês é só live não é? é tá quando você faz live ele já tem um algoritmo ali que é live que a pessoa vai entrar vai ver determinado minuto mas no outro dia ele vai recomendar a pessoa porque a pessoa assistiu beleza? beleza isso aí pra vocês de casa a galera que é criador de conteúdo presta atenção você quando tem um canal de vídeo certo? o seu vídeo é 15 minutos beleza? 10, 15 minutos tá? se você se você postou o vídeo hoje você não assistiu beleza mas vai tá lá você postou amanhã você não assistiu o vídeo vai tá lá no terceiro dia o youtube já começa a não mostrar porque dá essa entender que você não quer assistir o conteúdo beleza? show de bola? se você posta um vídeo de 10 minutos e você assistir 10 segundos 30 segundos o youtube não vai recomendar no outro dia não vai não vai entendeu? você não quer ver agora vamos lá imagina live eu faço 5 horas de live no youtube no mínimo porque 5 horas pra mim é ridículo o cara que faz 5 horas de live é pouco demais tá ligado? um stream é mesmo é pouco é pouco um stream é pouco você tá em casa sentado o cara trabalha 8 horas e você que faz 5 horas nada contra quem faz mas pra mim é pouco tá ligado? pra mim é pouco tem bola? quer fazer bola? não a grande maioria faz 3, 4 é porque ele não cresceu num stream ele não foi entendeu? aí vamos lá bola eu faço 5 horas de live o meu canal vamos supor que tem 2 milhões tá? tá de 5 horas se você assistir 15 minutos o que é que o youtube vai entender? que você não tá afim de ver exato ponto final perfeito então eu matei o meu canal do youtube você entendeu? entendeu? fiz live no meu canal do youtube pra divulgar é porque eu tava divulgando a twitch aí eu fazia 15 minutos manda a galera pra twitch o que acontece? não dá pra sacar o que que acontece bola mas dá pra sacar a plataforma não é o estilo de trabalho dele correto? perfeito mesma coisa que você abrir uma loja de hambúrguer junk food num supermercado vegetal vegano exato então assim ele tá indo pra uma plataforma que o youtube o cara até o podcast tem ajudado a deixar a pessoa mais tempo dentro daquele vídeo que é o nosso esquema aqui e tem muitos outros também mas o esquema de live é diferente é diferente a inteligência artificial não entende no caso do assunto a gente já entende que o cara é pra ao vivo você não vê depois na twitch a twitch é agora aqui o cara assiste depois e na twitch independente é o estilo da plataforma e na twitch nessas plataformas independente se você gostou ou não você entrou ao vivo e notifica você entrou ao vivo no youtube não você não vê é tipo o history vamos supor eu passo uma semana você vê o history do carioca ele some vai estar lá pro final a não ser que eu vá buscar ali ou o que acontece ou alguém compartilha lá muito o aviãozinho lá vai aí o youtube ou instagram mas isso não é a competição isso é a competição do mercado tem muita gente fazendo conteúdo bom é uma competição livre muito louco e eu sabia que aconteceu isso porque quando eu tomei o primeiro bambolet olha o que aconteceu eu tinha fechado com a sony e daí eu tinha que fazer uma live no meu canal da twitch e daí eu tomei ban mas eu tinha contrato já assinado eu tinha que fazer a multa era muito alta pra se eu não fizesse e daí o que é que eu a adriane chegou que é a minha assessora chegou pro pra sony falou porra ele teve uma restrição no canal dele ele pode fazer no youtube eles olharam o canal porra lógico pode beleza eu fiz a live bateu muita gente na live tá ligado porque os ídios eram bem engajados e a galera vai entrar tá ligado por mais que matasse coisa que eu não sabia não sabia e daí beleza fiz essa live o meu vídeo pegava assim ó 500 400 350 500 aí um 700 aí mas a média é essa tá como que todo dia como que do nada no outro dia 25 mil viu o mesmo vídeo o mesmo conteúdo aí eu cheguei pro meu gerente do youtube eu fiz ele fez não não tem nada a ver você tá de sacanagem porra como que não tem a ver por tá aqui a prova a prova aí ele fez não é bug no outro dia postei o vídeo mesma coisa parei de postar eu disse não não vou postar aí fiquei um mês aí voltei postando vídeos antigos meu repostando do começo aí voltou 100 100 e pouquinho blá 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 aí voltou mas nunca voltou como era antes 200 não voltou 200 e pouco aí ficou tempão aí depois aconteceu o banco eu tive que fazer live de novo eu já fiz sabendo que ia lascar o bagulho todo entendeu eu já fiz sabendo você que tem um canal de vídeo a não ser que o vídeo seja muito bom e o cara envie muito tá ligado a não ser que o vídeo seja bom e a galera compartilhe porque o youtube não vai notificar de jeito nenhum eu digo isso com total respaldo tá ligado então vai pro face pô sim mas eu abri mão do face o face não tá contratando agora e mesmo assim pô vou ficar no face pô me sinta até mal pô vai no face eu falei com ele lá sai do face sai do face não se eu voltar pro face e fechar a coisa eu não saio mais daquela porra um defeito meu foi que eu sou um eu me considero um excelente streamer tá ligado humildemente falando eu me considero bom pra você fazer o bagulho você tem que ser um cara bom não sou melhor nem maior do que ninguém eu gosto do que faço mas sou bom nessa porra mas no facebook eu assumo eu não tava sendo bom eu era um streamer normal porra porque eu sempre queria tá na twitch eu sempre queria tá na twitch se tava desmotivado e